Muito bem pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo sobre a organização administrativa e o nosso próximo assunto são os órgãos públicos. Os órgãos públicos que a gente já comentou sobre eles. No vídeo anterior, quando eu falei, quando eu mostrei a estrutura da administração direta, eu falei para vocês, na administração direta de um município, nós temos uma pessoa jurídica só e vários órgãos públicos. Quais são os órgãos de um município? A prefeitura, as secretarias municipais e todos os órgãos que forem subordinados a ela. No Estado, governo do Estado e secretarias estaduais. Na presidência da República, a presidência, ministérios e secretarias que lhe forem subordinados. Tudo isso, todos eles são órgãos públicos. E os órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica própria. Eles são, então, despersonificados ou despersonalizados. Eles não são uma pessoa. Um órgão, ele é uma parte de uma pessoa. Assim como um órgão humano, um órgão do nosso corpo é uma parte de cada um de nós, um órgão público é uma parte de uma pessoa jurídica. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela é uma parte do município. O Ministério da Justiça é uma parte da União. E assim por diante. Cada órgão público, ele não é uma pessoa. Ele é uma unidade de atuação, uma parte, um centro de competências daquela pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica vai se dividir em vários órgãos, se desconcentrando para melhor atuar. Isso é um órgão público. É uma parte de uma pessoa. Só que os órgãos públicos possuem algumas classificações que você precisa cuidar na prova. Primeiro, os órgãos se dividem em órgãos centrais e órgãos locais. E aqui tem um critério a ser adotado. O critério é o território da pessoa jurídica. Vamos começar falando sobre órgãos da União. Órgãos da União. Qual é o território jurídico da União? O país todo. É o Brasil. Então, quando que um órgão vai ser central na União? Quando ele abranger todo o território nacional. Por exemplo, os ministérios. O Ministério da Economia, onde é que ele atua? Em todo o país. Não é só em Brasília. Os ministérios têm atribuição em todo o Brasil. Então, os ministérios todos são órgãos centrais. E no Estado? Bom, no Estado, o órgão vai ser central quando ele abranger todo o território do Estado. Por exemplo, uma secretaria estadual. E no município, uma secretaria municipal. Todos esses são órgãos centrais. Agora, quando o órgão abrange só uma parte do território brasileiro, ou do território do Estado, ou do território do município, aí ele é um órgão local. Então, vamos lá. Superintendência Regional do Trabalho. Também conhecida pela sigla SRTE. Antigamente eram chamados de DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Passou a ser Superintendência Regional do Trabalho. Pessoal, em cada Estado do Brasil tem uma SRTE, uma Superintendência Regional. E a Superintendência Regional do Trabalho é um órgão que atua somente no Estado. A Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul pode atuar no Rio de Janeiro? Não. Não pode. Porque é fora do seu território. Mas é um órgão federal. É um órgão federal. Mas ele não atua em todo o Brasil. Ele atua só numa parte do território. Então, é um órgão local. Parece fácil, né? Mas aí vai a banca lá e coloca na tua prova. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que atua somente no Rio de Janeiro, é um órgão central ou local? E aí? Central ou local? Central. Mas, professor, ela atua só no Rio de Janeiro. Sim, mas a Secretaria de Segurança Pública, ela é um órgão estadual. E se ela é do Estado, ela abrange todo o território? É central. Então, você não pode pensar assim, ó. Ah, central é quando atua em todo o Brasil e local quando atua só numa parte do Brasil. Não, não pode levar isso como conceito único. Por quê? Porque isso vale para órgão federal. Se o órgão for estadual, o critério vai ser o território do Estado. E se for um órgão municipal, o critério vai ser o território do município. Muito cuidado com isso. Então, o órgão central é aquele órgão que atua em todo o território da pessoa jurídica. O órgão local atua numa parte, num ponto do território. Muito bem. Quanto à posição estatal ou hierarquia, os órgãos se dividem em quatro grupos. E aqui nós temos hierarquia. Nós vamos dos órgãos que estão no topo, naquela estrutura, para os menores. Órgão que está no topo. Nós temos órgãos chamados de independentes. Os órgãos independentes, eles têm como característica estar no topo da pessoa jurídica, representando os poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado? Executivo, Legislativo e Judiciário. Qual é o órgão máximo, em âmbito federal, do Judiciário, STF? Qual é o órgão máximo do Executivo? Presidência da República. Qual é o órgão máximo no Legislativo? Congresso Nacional. Aqui nós temos, então, os três órgãos independentes. São os órgãos máximos de cada um dos poderes. Logo abaixo deles, estão os órgãos autônomos. O órgão autônomo, ele está na cúpula, mas ele está logo abaixo dos independentes. Ele tem autonomia administrativa e financeira. São, em âmbito federal, os ministérios. Vamos voltar ali no exemplo da aula anterior. Olha aqui. Nós temos, então, como órgão independente aqui, o governo do Estado, em âmbito estadual. Ou a Presidência da República, em âmbito municipal. Esse é o órgão independente do poder executivo. O órgão autônomo está logo abaixo. E cada secretaria estadual, cada secretaria municipal, cada ministério da República, possuem autonomia administrativa e financeira. Mas, eles não estão no topo da pessoa. Eles não representam o poder. Eles estão logo abaixo. Esses são os órgãos autônomos, portanto. Órgãos superiores. O órgão superior, ele não possui autonomia administrativa e financeira. Mas, ele é um órgão que possui direção, controle e comando. Tem alguém comandando. Tem alguém tomando decisões nesse órgão. Por exemplo, uma delegacia de polícia. Uma escola pública. Numa escola pública, não existe um diretor ou uma diretora. Numa delegacia de polícia, não existe um delegado ou uma delegada. Existe alguém lá, dirigindo, controlando, comandando o órgão. Mas, esses órgãos não possuem autonomia. Não. De onde é que sai o dinheiro para manter as escolas? Secretaria de Educação. De onde é que sai o dinheiro para manter as delegacias? da própria polícia. Secretaria de Segurança Pública, Ministério da Justiça. Então, o órgão superior é um órgão de direção, controle e comando. É um órgão que tem poder de decisão, mas não tem autonomia. Ele é, logo abaixo, subordinado aos órgãos autônomos. E o que é o órgão subalterno? É um órgão que só cumpre ordens. Que vai fazer funções de mera execução. Eu gosto de brincar. É um órgão que não pensa. Ninguém manda. Só cumpre ordens. Uma portaria, uma zeladoria. É um órgão que não vai controlar nem comandar nada. Só vai cumprir ordens. Por isso, é o órgão subalterno. Então, esses são os quatro possíveis órgãos nessa classificação. Quanto à posição estatal, o independente é o que representa os poderes. Vamos revisar aqui os independentes com exemplos, porque não tem muitos exemplos possíveis. Por quê? Se eu falar em âmbito federal, já falei os três independentes. Congresso Nacional no Legislativo, Presidência da República no Executivo, STF no Judiciário. Em âmbito estadual, quem são os órgãos independentes? O Governo do Estado em âmbito do Executivo, a Assembleia Legislativa no âmbito estadual e o Tribunal de Justiça do Estado no âmbito estadual. Quais são os órgãos independentes do município? Só dois, porque o município não tem poder judiciário. O município tem só poder executivo e poder legislativo. Poder executivo, prefeitura do município. Poder legislativo, Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Certo? Então é isso, pessoal. Essa é a classificação dos órgãos quanto à posição estatal ou hierarquia. Na próxima classificação, a gente tem a classificação dos órgãos quanto à estrutura. Quanto à estrutura, o órgão pode ser simples ou composto. Um órgão simples é um órgão que tem um único centro de atribuições. Ele não tem divisões internas. Já um órgão composto tem dois ou mais centros de atribuições. Então, o órgão simples não se divide em outros órgãos. Já o órgão composto se divide. Por exemplo, Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a reunião de duas casas legislativas. A Câmara e o Senado. Existe na Constituição Federal competências da Câmara dos Deputados, existem competências do Senado e existe competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele reúne os dois. Ele é um órgão composto. Também quanto à atuação, o órgão pode se dividir em órgão singular ou órgão coletivo ou colegiado. E aqui está relacionado isso à manifestação de vontade. Num órgão singular, quem é que manifesta vontade? Um único agente. Numa prefeitura, quem é que decide? É o prefeito ou prefeita. Ele tem a caneta. Governo do Estado, governador ou governadora. Na República, presidente da República. É uma pessoa só. A decisão não é por maioria. Não se faz uma votação. É sozinha. É uma pessoa só. E quando a vontade vem de um órgão colegiado por vários agentes, a gente tem um órgão colegiado, provavelmente dito. Por exemplo, os tribunais em geral. Os tribunais são órgãos colegiados formados pelos seus desembargadores. e as decisões administrativas são tomadas por maioria. Os órgãos legislativos, Câmara dos Deputados, Senado, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, são órgãos que as decisões são tomadas também pelo colegiado. Eles fazem uma votação e por maioria aprovam as decisões. É isso. Basicamente isso. Pessoal, esse assunto, órgãos públicos que a gente viu nesses primeiros 11 minutos de aula, eles não têm caído muito em prova. Não têm aparecido muito. Mas mesmo assim, quando a gente se compromete aqui a estudar, deve-se estudar todo o conteúdo, porque a banca pode surpreender e cobrar. Não tem sido cobrado, mas pode aparecer na tua prova. Agora, o que concentra a maior parte das questões sobre organização administrativa é o que a gente vai estudar a partir de agora. É a autarquia, a fundação, a empresa pública e a sociedade de economia mista. A gente tem ainda pela frente, então, esses quatro entes para estudar. A gente já viu o primeiro, que são os órgãos públicos. E o órgão público, ele faz parte de uma pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica própria. Daqui para frente, nós vamos falar das pessoas da administração indireta. Todos os quatro possuem personalidade jurídica própria. E a gente tem que saber as características de cada um deles, porque na prova, o que a banca vai fazer é trazer algumas dessas características e te perguntar. Que entidade é essa? E aí, tu vai ter que responder. É a autarquia, é a fundação, é a empresa pública, é a de economia mista. Então, ao estudar, tu deve memorizar principalmente quais são as diferenças de um para o outro, que eu vou destacar para vocês, num quadro que eu preparei no final com todos eles, para a gente fazer uma boa revisão. Bom, autarquias. A autarquia, ela tem como primeira característica que ela tem personalidade jurídica de direito público. Assim como o município, assim como o Estado e assim como a União, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E isso é importante porque outras que nós vamos estudar são de direito privado, como as empresas públicas, por exemplo. A autarquia, ela é de direito público. Para criar uma autarquia, é necessária uma lei específica. Então, se um prefeito quer criar uma autarquia, ele vai fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara de Vereadores, criando aquela autarquia. A autarquia é criada por uma lei específica, uma lei feita especificamente para criar essa nova autarquia. E para que serve a autarquia? Para desempenhar atividades que são típicas do Estado. Atividade típica do Estado é uma atividade que ele normalmente presta. E ele poderia prestar essa mesma atividade da autarquia por meio de uma das suas secretarias, ministérios, por meio de um dos seus órgãos. Mas ele prefere, ele acha que é melhor descentralizar, criando uma entidade que vai ter especialização no assunto. É uma característica da autarquia, essa especialização em algum assunto específico. Então, é por isso que eles criam uma autarquia, para ter uma entidade especializada no assunto. O INSS é uma autarquia federal especializada no serviço previdenciário. Os Estados possuem uma autarquia chamada DETRAN, que é um departamento de trânsito especializado em trânsito, como o nome já diz. Então, é isso que é uma autarquia. Ela é criada por uma atividade típica da administração. Por ser uma pessoa jurídica de direito público, ela possui o regime de fazenda pública, que são prerrogativas que as pessoas de direito público possuem. E aí eu já alerto vocês, as empresas públicas e sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, não possuem o regime de fazenda pública. Nem toda pessoa jurídica, então, possui esse regime de fazenda pública. Só as de direito público, que são municípios, estados, união, autarquias. Pessoal, e o que é o regime de fazenda pública? São três características predominantes. Primeiro, imunidade de impostos. A autarquia não paga imposto. Então, o INSS não paga IPTU para as prefeituras onde ele tem sedes. Não paga. Ele não paga imposto. Segundo, precatórios. O que é o regime de precatórios? Quando a gente processa uma empresa privada, não uma entidade pública, uma empresa privada. Tu processou lá a empresa onde tu trabalhou, tu não recebeu as verbas trabalhistas, processou ela, ganhou a ação. O que vai acontecer? O juiz vai dar um prazo para a empresa pagar o que tu ganhou. E se ela não pagar? Aí, o juiz vai mandar um oficial de justiça ir lá visitar a empresa. E penhorar os bens da empresa. Para forçar ela para o pagamento. E se ela não pagar, o bem penhorado vai ser vendido. Para pagar a dívida. Isso é o que acontece na área privada. Muito bem. E se tu processar um município, um estado ou a união, o oficial de justiça vai lá penhorar os bens do ente? Não vai. Por quê? Porque quando eles são condenados judicialmente ao pagamento de algum valor, o valor vai ser pago por precatórios. A não ser quando for pequeno o valor, que pode ser direto por RPV. Mas a maioria dos valores vai entrar no regime de precatórios. E o que é o regime de precatórios? De acordo com a Constituição Federal, tu escreve um precatório em um ano e tem até o ano seguinte para o ente te pagar. Se fosse assim, já era uma prerrogativa. Porque dava um prazo maior para o pagamento. Mas na prática, o precatório leva anos para ser pago. E levando anos para ser pago é uma grande vantagem para os entes públicos. E eu sinto te informar que se tu processar um município, um estado, a união, ou uma autarquia, e tu ganhar a ação, tu vai entrar numa fila de precatórios e talvez um dia tu receba. Demora para receber. É uma vantagem para o ente público. E ainda, prazos privilegiados. Isso aqui mudou bastante, porque com o novo CPC, com o novo Código de Processo Civil, eles reduziram bastante essas prerrogativas. Mas ainda existem algumas leis que trazem alguns prazos maiores para quando o ente público é processado a atuar no processo. Então é isso. Esse é o regime de fazenda pública. E aí tu já pode anotar aí no teu material. Quem é que tem regime de fazenda pública? Toda pessoa jurídica de direito público. Toda pessoa jurídica de direito público tem regime de fazenda pública. Vamos falar um pouquinho mais sobre autarquia? Eu juntei algumas características aqui a mais para mostrar para vocês. O nome autarquia vem de autogoverno, que significa capacidade de autoadministração. Porque quando um órgão público precisa fazer algo, quando um órgão público vai assinar um contrato, abrir um concurso público, ele vai ter que encaminhar tudo lá para o prefeito, para o governador ou para o presidente da república. Porque ele não tem autogoverno. Agora, uma autarquia, que é uma pessoa de direito próprio, que possui personalidade jurídica própria, quando ela faz um concurso, quando ela faz uma licitação, um contrato, não precisa da assinatura do prefeito, governador ou presidente. Porque ela tem essa autonomia. E aí é o diretor, o presidente dessa autarquia que vai assinar o ato. Por isso que às vezes a gente vem abrir concurso para uma autarquia e não para a prefeitura ou não para o governo do estado. Porque a autarquia, ela é autônoma em relação ao ente. A autarquia tem personalidade de direito público, já vimos no esqueminha. Ela é criada por lei específica. E isso é muito importante, porque as outras entidades que nós vamos estudar possuem a criação autorizada pela lei. Mas a lei não cria elas. A lei só autoriza a criação e um outro ato depois que vai criar, de fato, a entidade. A autarquia tem como característica a especialização. Ela vai ter uma capacidade específica para prestar determinado serviço. Tem o regime de fazenda pública, bens públicos, portanto, empenhoráveis. E os servidores públicos são estatutários. Quem faz concurso para o INSS é regido pela lei 8.112, que é a lei dos servidores públicos federais. Quem faz concurso por uma autarquia do Estado vai ser regido pelo Estatuto dos Servidores Estaduais. Quem faz concurso por uma autarquia de um município vai ser regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais. E a outra característica da pessoa de direito público é ter servidores estatutários. Por quê? Quem faz concurso para trabalhar numa pessoa de direito privado, como, por exemplo, Banco do Brasil, não vai ser regido pelo Estatuto dos Servidores. Não vai ter estabilidade após três anos. Não vai ter os privilégios que os servidores possuem em Estatuto próprio. Professor, tem autarquia que não tem servidor estatutário? Tem. A regra é que o servidor é estatutário. Exceção, os conselhos profissionais. Porque os conselhos profissionais, eles são autarquias. E aí vai ter lá o Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional dos Médicos, Cremers, enfim. Esses conselhos, federal, regional, todos eles são autarquias. São chamadas de autarquias corporativas. Apesar deles serem autarquias, para poderem exercer o poder de polícia que exercem, quem trabalha neles é admitido por concurso, mas é regido pela CLT. Então, se você faz um concurso para qualquer conselho regional, apesar do conselho ser uma autarquia, você vai ser regido pela CLT, como os trabalhadores em geral, você vai ser seletista. Mas é uma exceção. Nas autarquias que não são conselhos profissionais, as autarquias que são administradas pelo poder público, os servidores serão estatutários. Certo? Maravilha! E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre autarquia. O básico de autarquia a gente já viu. Agora, quando a banca quiser aprofundar um pouquinho a questão, ela vai trazer as autarquias em regime especial. E eu já vou te antecipar. São duas. Existem dois tipos de autarquias em regime especial. São as universidades públicas e as agências reguladoras. Elas são autarquias também. Mas por que elas são chamadas de autarquias em regime especial? Porque elas possuem ainda mais autonomia que as autarquias comuns. Universidades públicas. Por que a universidade pública é uma autarquia em regime especial? Quem é que escolhe o reitor das universidades federais? É o presidente da república? Não. É a própria comunidade da universidade. Servidores, professores, alunos vão eleger o reitor. Então, os dirigentes da universidade não são nomeados por canetaço do presidente da república. Eles são escolhidos pelos próprios membros da universidade. O que faz a universidade pública ter, então, um regime especial. Porque nas outras autarquias, quem escolhe o dirigente é o chefe do ente. O presidente da república vai escolher quem é que vai dirigir o INSS. O governador vai escolher quem dirige autarquias estaduais, como o DETRAN. O prefeito vai decidir quem vai administrar as autarquias municipais. Muito bem. Tem mais? Tem. A universidade pública, ela possui autonomia pedagógica. Ela tem mais de liberdade de atuação que as demais autarquias também nesse aspecto. Por quê? Ela tem, conforme o artigo 207 da Constituição Federal, essa autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, quem é que escolhe o que e como vai ser ministrado na universidade? A própria universidade. Existe na estrutura de cada universidade, órgãos formados por membros da universidade, por professores, e eles vão decidir como que o conteúdo vai ser passado, de que forma, quais vão ser as cadeiras. Tudo isso parte da própria universidade. Não é uma coisa que vem lá do Ministério da Educação, de cima para baixo. E isso mostra essa autonomia pedagógica, essa autonomia didático-científica. Pessoal, a universidade pública não cai muito em prova. Ela é uma... Você tem que saber que ela é uma autarquia em regime especial, mas ela não cai muito em prova. A queridinha das bancas é a agência reguladora. Eles adoram perguntar em prova sobre a agência reguladora. Mas o que é uma agência reguladora? A agência reguladora, ela surgiu no Brasil como uma necessidade por um motivo muito simples. A gente teve um grande processo de desestatização, de privatização dos serviços públicos. Serviços que antigamente, muito antigamente, eram prestados por órgãos públicos, passaram a ser prestados por empresas privadas. E o poder público continua sendo titular. Por quê? O que a gente tem aqui? Uma descentralização por colaboração, por delegação. O poder público é titular de um serviço, mas ele passa para que concessionárias explorem. Só que como titular do serviço, ele tem que regulamentar e fiscalizar, porque ele é o titular desse serviço. E aí o que nós temos, então, nas agências reguladoras? Uma entidade criada especialmente para normatizar, fiscalizar e decidir sobre a atuação das empresas da área. Por exemplo, na área da telefonia. Tem as operadoras de telefonia aí pelo Brasil. Claro, Vivo, Oi, Tim. E quem é que regulamenta, quem é que fiscaliza elas? A Anatel, que é uma agência reguladora. A Agência Nacional de Telecomunicações. Aí, no âmbito da energia elétrica, tem várias concessionárias de energia elétrica, como essa que leva a luz para a tua casa. Quem é que fiscaliza e regulamenta ela? A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. No mercado financeiro, também tem uma agência reguladora, que é o Banco Central, o Bacen. O Banco Central, ele é uma agência reguladora do mercado financeiro. No âmbito da aviação civil, a aviação também é uma concessão. Aí tem as empresas aéreas aí, a Gol, a Latam. Quem é que fiscaliza elas? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Tem a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ANS, Agência Nacional de Saúde. E assim por diante. Nós temos muitas agências reguladoras. Cada agência reguladora vai fiscalizar uma atuação em alguma área específica, vai fiscalizar e normatizar a atuação para as empresas que prestam aquele serviço. Características das agências reguladoras. Elas são criadas por lei e instaladas por um decreto. Mas são criadas por lei, assim como a autarquia. Claro. Elas possuem um amplo poder. Normativo, fiscalizador e decisório. Normativo, porque tem normas. Existem resoluções. A ANATEL expede resoluções. Por exemplo, tempo máximo de espera no call center dessas empresas de telefonia. Existe uma norma. E se for ultrapassada, a empresa é punida. A ANATEL, as agências reguladoras, possuem poder fiscalizador. Porque ela vai fiscalizar se a empresa está cumprindo as normas. E se a empresa não estiver cumprindo as normas, ela tem poder decisório. De decidir e aplicar sanções, aplicar penalidades. Uma vez, uma dessas empresas de telefonia, teve todas as suas lojas fechadas no Brasil por um dia. Porque estava descumprindo uma norma da ANATEL. E a ANATEL puniu a empresa com o fechamento de todas as lojas por um dia. Existe para as agências reguladoras uma discricionalidade técnica no exercício do poder normativo. Por que discricionalidade técnica? Porque essa agência reguladora vai fazer normas que essas empresas vão seguir. E ela tem essa liberdade, essa discricionalidade para estabelecer as normas que as empresas devem respeitar. Agora é importante observar que essa agência reguladora não pode criar normas que obrinham os particulares, mas tão somente os prestadores do serviço. Uma vez a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela disse que tinha um valor pelo qual seria indenizado. Eu não me lembro qual é o valor agora, mas vamos supor, usando valores mais atuais. Ela dizia mais ou menos assim, se o teu prejuízo foi de até R$ 50, você não pode cobrar a concessionária. Se foi mais, você pode cobrar. Eu estou falando prejuízo quando caiu a luz, dá um curto circuito e aí queima o equipamento da pessoa. Pessoal, no Brasil, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal. Então, uma agência reguladora não pode dizer o que eu vou fazer. Não cabe a ela isso. E é isso que nós temos aqui. Ela não pode criar normas particulares, mas estão somente para quem presta o serviço. Ou quando você está lá esperando para embarcar no avião e vem aquela voz chata lá do alto-falante do aeroporto, dizendo, conforme resolução da ANAC, deve ser preenchido o cartão do verso com o contato de uma pessoa. Você é obrigado a preencher aquilo? Não. A empresa aérea, ela é obrigada a pedir que você preencha, mas você não é obrigado a preencher. Por quê? Porque as normas da ANAC não são para nós, passageiros. As normas da ANAC são para a empresa que presta o serviço. Então, quem tem que respeitar e seguir as resoluções da ANAC é a Latam, é a Gol, é a Avianca, é a Azul. Pessoal, personalidade de jeito público, porque é uma autarquia. Mas tem mais autonomia administrativa financeira que as autarquias. E a última grande característica, os dirigentes possuem mandato fixo. Os dirigentes das agências reguladoras, eles são escolhidos pelo presidente da república, se são agências federais, mas tem que ter escolha aprovada pelo Senado. Não é como o INSS, que o presidente escolhe quem ele quer e pronto. Não. Aqui o Senado tem que aprovar a indicação. E aí, o dirigente tem mandato fixo. Como assim? Na lei que cria cada agência reguladora, diz a duração desse mandato. E mesmo que esse mandato, mesmo que mude o presidente da república, não pode mudar o dirigente durante o mandato. Então, quando aconteceu o impeachment, a ex-presidente Dilma Rousseff tinha indicado dirigentes para todas as agências reguladoras do Brasil. Ela sofreu o impeachment, Michel Temer assumiu no lugar dela. Quando Michel Temer assumiu, ele não pôde mudar nenhum dirigente delas. Por quê? Porque possui mandato fixo. Eles estavam no mandato, o presidente não pôde mudar nenhum deles. Aí, conforme os mandatos vão acabando, o novo presidente pode ir substituindo. Mas é isso, eles possuem esse mandato fixo. Exemplos, então, eu acabei já falando para vocês. E aí, uma questão que eu achei um pouco mais difícil que a média, caiu há alguns anos, uma questão numa prova que perguntava, assinale quais agências reguladoras tiveram a sua criação prevista na Constituição Federal. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, ela teve a sua criação prevista no artigo 177, parágrafo 2º. E a Anatel teve a sua criação prevista no artigo 21, inciso 11, da Constituição Federal. As outras não estavam na Constituição, mas também, claro, foram criadas. Aqui um resuminho, então, sobre as autarquias em regime especial. Tem as universidades públicas, que tem dirigentes escolhidos pelos próprios membros da universidade, e aquela autonomia pedagógica, autonomia didático-científica. E as agências reguladoras, como a gente viu, são criadas por lei, possuem esse amplo poder normativo, fiscalizador e decisório. Seus dirigentes são escolhidos pelo presidente com aprovação pelo Senado e possuem mandato fixo. Não podem ser retirados. E esse mandato fixo dá uma grande proteção, dá uma grande autonomia para a agência reguladora. Porque aí, o dirigente da agência reguladora, ele não está preocupado em agradar ou desagradar o presidente da República. Porque se ele desagradar ao presidente, o presidente não pode tirar ele da agência. Não é como um cargo político de ministro, que a qualquer momento pode ser trocado. Ou até mesmo um dirigente de uma autarquia, como o INSS, que a qualquer momento pode ser exonerado e substituído. Certo, pessoal? Concluímos, então, mais uma parte do estudo. Mas nós ainda não acabamos as autarquias. Eu ainda, no próximo vídeo, vou comentar com vocês sobre a agência executiva, que não tem nada a ver com a agência reguladora, mas isso eu vou explicar para vocês no nosso próximo vídeo. Dá um clique e eu já volto. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho